Você já imaginou que pode existir um mundo paralelo ao seu? Que você não faz nem ideia, mas que ele é mais real, ou tão real quanto aquilo que você vive? Já pensou nessa ideia? Pois é, tem muita gente hoje em dia que especula sobre se existem estados terrestres, que tem vida em outros planetas e mais um monte de questões aí, né? Que extrapolam o nosso objetivo aqui dentro do nosso canal. Só que eu quero te chamar a atenção pra esse mundo paralelo que pode existir, aonde você já vive agora, no planeta Terra, na sua cidade, na sua casa, na sua vida, e que você não tá nem, 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 nem fazendo ideia. Pra você entender melhor essa analogia que eu tô fazendo, né? Eu já tô puxando isso daí, do famoso livro, né? Da famosa, não é nem trilogia, né? São sete livros, então não sei nem como é que fala isso. Mas, enfim, do famoso Harry Potter, né? Se você já leu Harry Potter, você vai entender bem facinho o que eu vou falar agora. Mas se você não leu, fica tranquilo, né? Ou não viu o filme, porque além do livro, tem os filmes também. Se você não conhece a história, fica tranquilo, que eu vou te contar só as partes mais importantes pro que a gente vai tratar aqui nessa aula de hoje. Só que sem dar spoiler, então eu não vou ficar contando os detalhes não, até porque a saga é muito grande, tem muito detalhe, muito bacana. E se você gosta de ler, vale a pena demais mergulhar no livro, porque é muito bacana. O filme eu gostei, mas eu não gostei tanto não, porque eu sou leitora, né? Eu sou leitora morais e quando a gente lê muito, normalmente a gente gosta mais de livro do que de filme, né? E aí foi o que aconteceu comigo. Mas vale muito a pena também, se você não quiser ler o livro, né? Os livros, porque demora bastante, vale a pena ver o filme. Então vamos lá recapitular o que acontece com Harry Potter, tá? Pra você entender, aí eu vou te explicar um pouquinho essa história dele, um resumão pra te entender como que, pra te entender, pra te explicar como que pode ter um mundo paralelo na sua vida e como que você pode, se você quiser, entrar pra esse mundo de algo diferente. Então vamos lá. O que que acontece com Harry Potter? O Harry Potter, ele era um menino que tinha a sua vida normal. Ele morava com os tios, porque os pais dele sofreram um acidente e acabaram morrendo. E aí na história, né, eles tinham sucedido um acidente de carro, morreram e aí o Harry Potter foi criado pelos tios que tinham também mais um filho. Então ele morava com os tios, mais um primo. E os tios dele culpavam muito ele pelas coisas que tinham acontecido, do acidente, nunca explicaram muito bem como é que tinha sido esse acidente. E eles sempre menosprezaram muito e o Harry Potter sempre trataram ele, não como alguém da família, mas como se fosse um empregado. Às vezes acho que pior do que um empregado, né? Porque não é só empregar, porque empregado a gente precisa tratar mal. Então eles destratavam mesmo o Harry Potter. E aí aconteceu de o Harry Potter passar a vida dele todinha assim. Até os anos e anos de idade, acreditando naquilo ali tudo que estava acontecendo, vendo todos aqueles eventos, seguindo ali aquela vidinha normal dele, meio infeliz, meio isolado, mas era aquilo que ele tinha pra hoje, digamos assim. Era assim que era a vida dele. E ele percebia que tinha algumas coisas diferentes na vida dele, mas ele não conseguia entender o que que era. E quando ele tentava conversar sobre aquilo, ele era muito reprimido pela tia dele, principalmente, né? Tanto pela tia quanto pelo tio. Então uma vez ele teve a impressão de conseguir dar uma ordem pra uma cobra. E aquilo assustou muito ele. E ele foi conversar com a família sobre isso, e acabou que eles foram reprimidos, né? Que ele foi muito reprimido por aquela situação. Até que chegou um dia, aí nas vésperas do Harry Potter fazer, se eu não me engano, 11 anos. Tem um tempinho já que eu li o livro, então alguns detalhes eu não vou lembrar direito. Aconteceu dele receber uma visita inesperada. E o cara lá, que eu também esqueci o nome. Ele vem e fala pro Harry Potter que ele foi aceito na escola de bruxaria. E o Harry Potter fica assim, Ah, o que é isso? Meu Deus, que história é essa? E vem aí acalhar que a família dele tinha escondido a vida inteira que o Harry Potter era um bruxo. E que os pais dele também eram uma família de bruxos. E aquilo ali foi impactante pro Harry Potter, né? Ele ficou assim, meu Deus, mas o que é isso? Ele nunca tinha ouvido falar desse outro mundo. Esse mundo paralelo dos bruxos, né? E aí que vem o caso interessante. Muita coisa do que acontecia com os bruxos era ali na rotina normal do dia a dia das pessoas que não eram bruxas, que são chamadas de trouxas, que também viviam na Inglaterra. Ao ponto até, né, de, por exemplo, pra pegar o metrô, o trem pra ir pra escola de bruxos do Harry Potter, era no mesmo local, no mesmo metrô, que as pessoas normais pegavam os trens pra irem trabalhar. Só que tinha um detalhe. Existia uma plataforma chamada 934 que só os bruxos viam. Então, ninguém mais via. As pessoas normais não viam isso. Não tinham a capacidade de enxergar aquilo. E os bruxos passavam por eles, entravam nessa plataforma e ninguém notava nada. Ninguém percebia aquele movimento diferente porque as pessoas estavam ali no seu dia a dia preocupadas com seus afazeres e acabavam não notando que tinha aquilo ali tão diferente. E aí vem, né, e aí a história se desenrola quando o Harry Potter vai pra essa escola de bruxaria aprender a ser bruxo, né, virar realmente um bruxo. E aí a história se desenvolve aí e os sete livros se passam, cada livro, um ano dele na escola. Agora eu quero pegar a comparação, né, eu já expliquei um resumão da história, pra que você possa entender como que essa analogia do Harry Potter pode estar acontecendo hoje dentro da sua vida. Então, vamos lá. O que que acontece, né? Hoje eu quero falar, eu quero mostrar isso te mostrando as suas crenças, os seus padrões de pensamento, como que eles influenciam, né, aquilo que você acredita, aquilo que você sabe que é possível, que não é possível, como que aquilo influencia no seu dia a dia. Então, olha só, vamos pegar aí a história do Harry Potter no comecinho. Quando o Harry Potter foi crescendo, ele era um bebezinho quando os pais dele morreram. E aí ele foi criado pela família. Quando você vê alguma coisa repetidamente, quando você é habituado a alguma coisa, aquilo vai se tornando uma crença pra você. A sua mente começa a entender que aquilo ali é a verdade. Então, no caso do Harry Potter, por exemplo, ele via a vida normal, né, que é a nossa vida normal, dentro da família lá dos tios dele. Então, a pessoa tendo que cozinhar, a mulher, a tia dele, sei lá, limpando a casa, o tio dele saindo pra trabalhar e voltando, ele via o primo indo pra uma escola, e ele indo pra outra situação. Então, ele via aquilo ali no cotidiano dele. Quando você vê alguma coisa repetidamente, quando você vê aquilo no seu dia a dia, você começa a acreditar que aquilo ali é a verdade. Então, você começa a entender que as coisas são daquele jeito, que é assim que se faz. A gente não começa, não fica fazendo muita reflexão se é assim, se não deveria ser, se poderia ser, se não poderia ser. Então, trazendo pra sua vida hoje, né, quando você era criança, você via o seu pai, a sua mãe, ou quem quer que tenha te criado, repetindo os mesmos atos, falando o mesmo tipo de frase, você via a sua família agindo de uma determinada forma, e você começou a acreditar que aquilo ali era a verdade absoluta da sua vida. Que as coisas são assim. Então, se, por exemplo, você via seus pais brigando muito, você começa a associar que homem e mulher brigam. Você começa a associar, né, que homem e mulher não se entendem bem, por exemplo. Se você via, por exemplo, né, seu pai tentou montar uma empresa, sua mãe, e faliu, né, se quebrou, por exemplo, aí você associa que empresa vai à falência, que isso gera problema. Se o seu pai estava fora, ou sua mãe estava fora, o tempo inteiro, por causa do trabalho, você começa a associar que o trabalho tira a família, tira seus pais de casa, né, que o trabalho é ruim porque te mantém longe dos pais, por exemplo. Então, aquilo ali é a sua rotina e aquilo é a verdade pra você. Aquilo ali simplesmente é, né, ou se, por exemplo, seus pais são funcionários públicos e eles estão ali a vida inteira, você começa a acreditar que é assim, né, e eles gostam da estabilidade, por exemplo, financeira, que um trabalho público dá, né, que um concurso, um serviço público dá, você acredita que aquilo ali é a vida. E a sua vida segue normalmente esse padrão. A sua crença é algo tão arraigado que você não questiona aquilo, você não fica refletindo se deveria ou se não deveria ser. Então, a primeira forma de se criar uma crença dentro de você é por esse padrão repetitivo de comportamento que você vê na sociedade. Então, né, na cultura, você vê um país, né, você mora num país, você mora no Brasil, um país em que os meninos, desde pequenos, jogam futebol. Então, isso é uma cultura, isso é repetitivo. Um rapazinho, né, um garoto que não gosta de futebol, ele é até estranho, né, ele é considerado estranho. Por que ele não gosta de futebol? Prefere vôlei? Prefere balé? Prefere, enfim, outra coisa. Então, é nem considerado estranho, porque o padrão é que os meninos jogam futebol, principalmente os homens, nem tanto as meninas, né, as meninas já são mais pra dança, pro balé, pra alguma outra coisa. Até agora. E isso tá mudando, mas ainda se mantém assim. Então, é um padrão de pensamento, é uma coisa que você vê o tempo inteiro e que parece ser normal, porque você tá vendo o tempo inteiro aquilo. Então, isso daí já vai formando crenças, já vai formando padrões de pensamentos na sua vida, tá? E aí, o que que acontece além disso? Além de você tá ali naquele habitual, vendo e repetindo, vendo, escutando, experimentando sempre as mesmas coisas. Além disso, existem algumas emoções de mais impacto que foram ditas ou que você experimentou por alguma pessoa normalmente muito influente na sua vida. Então, vamos lá pra explicar isso. Pegando a analogia lá do Harry Potter, se você viu a história lá, ou já viu o resuminho, o Harry Potter, uma das vezes, vai e ele tem impressão, quando, né, ele ainda vivia no mundo real, no mundo normal, antes de ele descobrir que ele era um bruxo, ele fala com uma cobra. Ele tem essa impressão de ter falado com a cobra e de a cobra ter obedecido ele. Ele não entende muito bem o que aconteceu, mas ele percebe aquilo. E aquilo, assim, dá uma, né, uma chacalhada nele. Ele fica assim, o que que tá acontecendo? Né? Então, ele não sabe o que está acontecendo. E na hora que a família dele fica sabendo daquilo ali, eles são muito agressivos com o Harry Potter. Então, eles xingam, eles digam, eles botam de castigo, eles fazem aquele escartel. E aí, esse é um evento que marca muito, não só esse evento, mas vários exemplos, né, eventos desse caso com o Harry Potter, né, dele ser bem desprezado, da tia dele repetir que ele não é inteligente, ou que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é mal criado, que ele é um peso, que ele é um fardo. E aquilo ali vai se repetindo várias e várias vezes, só que com emoções muito fortes. Então, imagina você escutar de alguém que você ama, ou que é a pessoa que é responsável por você, que é a pessoa que tá te formando, que você não presta pra nada, que você não sabe de nada, que você não serve pra fazer nada, que você é burro, que você, por exemplo, que a pessoa precisa de férias de você, precisa descansar de você. Imagina isso. Pensa aí se você já escutou algumas dessas coisas na sua infância. Gente, isso é impactante demais. E isso forma crenças no seu pensamento também. Então, você começa, se você escutou, né, por exemplo, ah, você não serve pra nada, você não sabe fazer nada direito. O seu subconsciente associa que você não sabe fazer nada direito. Porque a gente não tem filtro, principalmente quando a gente é criança, a gente não tem filtro pra saber se o que a pessoa tá falando é verdade ou não é. Então, se alguém que é adulto, que é responsável por você, que entende do mundo, fala pra você que você não serve pra nada, o seu sistema, né, o seu pensamento acolhe isso como verdade. E o que é interessante, quando você escuta isso, você, por exemplo, se você escuta isso num contexto de um serviço de casa, por exemplo, uma vez eu fiquei sabendo de uma pessoa que ela foi ajudar, ela tava tentando ajudar, a mãe dela era criancinha, ela tava tentando ajudar a mãe dela a quebrar os ovos lá pra fazer um bolo, alguma coisa, essa criancinha tava com medo de quebrar e machucar, né, o ovo que nunca tinha feito, aí de bater e rachar o ovo inteiro, não conseguia quebrar, enfim, a pessoa não tava, né, a criança não tava conseguindo quebrar o ovo. E a mãe dessa menina virou pra ela e falou assim, você não serve nem pra quebrar um ovo. e então foi um contexto de um serviço domiciliar, um serviço ali, uma tarefa de gastronomia, digamos ali, ajudar a cozinhar, só que isso ficou gravado na cabeça dessa garota como você não dá conta de fazer nenhum ovo, quebrar nenhum ovo. E se você não dá conta de quebrar nenhum ovo, o que você dá conta de fazer? Porque é isso que reverbera, é isso o sentimento. A mãe dessa criança não falou isso diretamente, mas foi isso que ela deixou entender. Se você não serve nem pra quebrar um ovo, né, por que que você serve? Você não dá conta nem de fazer isso. E isso reverberava nessa garota em muitas coisas, inclusive no trabalho. Porque se ela não dá conta de quebrar nenhum ovo, como é que ela vai ser dona da empresa dela? Se ela não dá conta de quebrar nenhum ovo, como é que ela vai ser uma excelente profissional? Porque ela é incompetente. Então, quando a gente tem um trauma, uma memória, algo que é tão impactante, mesmo que seja em uma área específica, isso reverbera para as outras áreas. Então, as nossas crenças, elas não são crenças assim, sou incompetente, não sirvo nem pra quebrar um ovo, sou incompetente na culinária. Não. Você passa a se tornar incompetente em tudo na sua vida. Nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida financeira, e por aí vai. Então, a gente precisa relembrar as coisas que a gente já escutou, coisas que foram impactantes, principalmente na infância. Você precisa lembrar disso para você começar a perceber quais crenças estão vindo. Então, se você escutou, ah, você não faz pra nada. Ah, você é burro, você não faz nada certo. Eu já falei pra você ficar calada. Né? E aí, isso pode ter certeza. Se você ainda não olhou pra isso e não trabalhou isso, isso com certeza está reverberando na sua vida. Então, a gente já viu até agora duas formas como o seu sistema forma crenças, né? A primeira é pelo seu cotidiano, seu dia a dia. E a segunda, por alguns eventos mais impactantes na sua vida que fazem com que você forme crenças a seu respeito, principalmente ao respeito do mundo. Eu vou dar mais um terceiro exemplo, né? Uma terceira forma de como que as suas crenças são formadas e vou pegar todos esses exemplos e vou te falar desse mundo paralelo que existe e que talvez você não esteja sabendo. O que que acontece? A terceira forma de formar uma crença é quando acontece um evento de forte impacto. Então, assim, na anterior, era uma emoção de algo que foi no dia a dia, né? Ah, no dia a dia, eu tô ajudando, por exemplo, essa criança tava ajudando a sua mãe a tentar fazer um bolo e aconteceu um evento ali, né? Assim, algo normal, né? Algo ali do cotidiano. Só que, às vezes, acontecem eventos mais fortes, algo que é mais memorável, assim. Porque essas emoções menores, elas vão ficando ali meio cravadas no dia a dia e elas podem passar despercebidas. Agora, às vezes, acontecem eventos tão impactantes que você não tem como esquecer. Então, por exemplo, um acidente de carro, um assalto. Eu lembro que teve uma vez que eu fui assaltada quando eu morava em uma cidade chamada Mossoró, do Rio Grande do Norte. Eu tava passando um tempo morando lá, né? Passei seis meses morando lá. E aí, eu, uma sexta-feira à noite, tava saindo da minha casa com uma amiga e a gente ia no supermercado comprar algumas coisas pra gente ver o filme e descansar, né? Depois da semana de trabalho, a gente queria descansar. E aí, a gente saiu da nossa casa e tava se dirigindo pro mercado. Era uma distância pequena, assim, né? Era perto. E veio uma moto, né? A gente tava andando pra um lado, veio uma moto na outra direção e veio vindo pro nosso rumo. E aquilo me impactou, né? Tipo, será que é um assalto? Eu já sabia, né? A gente já sabia que tinha muito assalto por moto. E aí, aí eu vi o casal, né? A menina pilotando a moto e o cara, ela parou, o cara desceu da moto e veio e nos assaltou. Até então, até naquele momento, quando eu andava com as outras amigas que já tinham sido assaltadas, que elas ficavam com medo de quando vinha uma moto, eu falava, eu não falava, mas eu pensava, gente, isso é frescura. Pra quê, né? Uma moto, pô, já passou o assalto. Não é toda moto que tá vindo que vai assaltar. Só que, depois que eu fui assaltada, quando vinha uma moto, que eu tava sozinha só com uma pessoa, podia ser, inclusive, durante o dia, eu ficava morrendo de medo. Por quê? A moto, né? Aquele evento daquele assalto me fez criar uma crença, foi um evento tão marcante que me fez perceber, entender, acreditar que as motos que tão vindo, um casal, que aquilo que tão vindo na minha direção é perigoso e que eles podem me assaltar. Então, foi um evento muito impactante. Aquilo mudou a minha forma de pensar. Porque, antes disso, moto era moto. O único perigo de moto era pro motoqueiro, motociclista, que ele podia cair e se machucar. Mas a moto, com o motociclista, não representava nenhum perigo pra mim. mas depois disso, passou a representar. E aí, eu tive que fazer bastante trabalho comigo com relação a isso pra eu liberar e se conseguir, hoje em dia, ver moto e ficar em paz. Mas aquilo foi um evento muito impactante. Então, voltando ao exemplo lá do Harry Potter, né? Quando ele tá lá na véspera de fazer 11 anos, acontece algo muito importante pra ele. Um evento muito forte. O que que acontece? o carinha lá, que eu esqueci o nome, ele vem e fala pra ele que ele foi aceito na escola de bruxaria. E ele fala, mas o que que é isso? Porque ele não sabia que existiam bruxos. Ele não sabia desse outro mundo que existia. Pra ele, era só aquilo que depois nos livros eles começam a chamar de mundo dos trouxas, que é o nosso mundo real. Aquilo era a única verdade. Ele não sabia que existia algo além daquilo. e o Harry Potter ele decide dar uma chance pra aquilo. Ele fica muito impactado no começo, ele fica meio perdido com relação a tantas mentiras, né? Que os pais tinham contado, os pais, não, desculpa, os tios tinham contado com relação aos pais e tudo. Só que ele dá uma chance pra aquilo e ele resolve aceitar ir pra escola dos bruxos mesmo sem saber como seria lá. As outras crianças que eram aceitas na escola dos bruxos elas já entendiam o que que acontecia lá. Elas vinham pessoas indo e vindo vinham os pais fazendo as coisas, né? Por meio de magia mas ele não. Só que ainda assim ele aceitou ir pra escola de bruxaria porque de alguma forma ele sentiu que aquilo conectava com a essência dele e ele resolveu dar uma chance pra aquela situação. e essa é a terceira forma de se formar uma crença na sua vida. Quando o Harry Potter resolveu ir pra escola de bruxaria ele começou a ver novas rotinas ele começou a ver coisas que aconteciam repetidamente de uma nova maneira e aquilo passou a ser o habitual pra ele e aquilo foi formando novas crenças pra ele. Então se por exemplo ele estava acostumado que pra se limpar uma casa precisa pegar uma vassoura um robo por exemplo passar um pano ele aprendeu que isso pode ser feito também por um simples um simples comando né uma comida pode ser feita por um simples comando não precisa se necessariamente botar a mão na massa e aí agora eu vou pegar isso vou fazer uma analogia com a sorvina muitas vezes muitas vezes não todas as vezes a gente vê o nosso mundo conforme esses três padrões que eu te falei agora conforme aquilo que você está acostumado a ver pelos seus pais pelo que eles falam pelo que eles repetem seus pais seus avós né a sua família é a cultura em que você vive o ambiente né tanto o seu bairro quanto o seu país então tudo isso faz com que você acredite em um tipo de mundo né às vezes você escuta coisas né de pessoas importantes pra você que te fazem acreditar em algumas coisas e às vezes você vê né situações né acontecem eventos que te levam a determinadas crenças isso vai fazendo com que você enxergue o mundo de uma forma isso vai fazendo com que você acredite que o mundo só existe daquela maneira e aí de repente se você quiser se você tiver aberto pode vir um mundo pode aparecer pra você você pode começar a perceber que existe um mundo que funciona um pouco diferente daquilo que você tá tão acostumado e esse é um mundo paralelo quando o Harry Potter ia né lá do da escola de bruxaria ele pegava o trem no mesmo lugar que as pessoas pegavam o trem pra ir trabalhar só que em uma outra plataforma por quê? porque as pessoas estão tão habituadas né a plataforma era 934 ficava no meio de entre a plataforma 9 e entre a plataforma 10 e eles tinham que ir andando e passar pra plataforma 934 e os as pessoas normais né os não bruxos né os trouxas que eles chamavam lá é poderiam ver mas não viam porque eles estavam tão entretidos que só aquilo é real só aquele mundinho deles é real que uma pessoa desaparecia do lado deles e eles nem se davam conta eles não percebiam isso e é assim que a gente vive a nossa vida sabe se você é acostumado com uma família que você tem né aqui em Brasília em Brasília você tem que estudar pra virar servidor público é impensável você fazer outra coisa então você é formado desde criança a pensar que você tem que estudar se formar fazer às vezes muita gente faz direito não porque gosta né faculdade de direito mas porque é é uma das principais faculdades pra você passar num bom concurso outras pessoas fazem qualquer faculdade só pra ter um grau diploma de nível superior pra passar num concurso então você começa a olhar aquilo como normal como habitual e você não sabe que existe um mundo paralelo por exemplo né muitas pessoas hoje quando querem empreender são criticadas por isso e é muito louco porque às vezes mesmo dentro de família de empreendedores a minha família toda empreendedora e quando eu falei pros meus pais né principalmente a minha mãe que eu queria fazer uma empresa montar uma empresa ela disse pra mim que não que era pra eu estudar pra passar num concurso de prestabilidade entende isso é o padrão normal isso é uma forma de ver e cabe a você perceber se você quer ver o mundo dessa forma se tá bom pra você continuar vendo o mundo dessa forma ou se você quer mudar se você quer fazer algo diferente porque cabe também a você mudar esses padrões então muitas vezes quando você começa a quebrar esses padrões a refletir se isso é verdade mesmo se você quer que isso seja assim se existe alguma outra forma de fazer isso você começa a perceber que dá pra ser de um outro jeito um exemplo muito forte são as pessoas que por exemplo vêm de famílias endividadas ou que estão endividadas a vida inteira elas não sabem nem imaginar como é que pode ser um mundo em que elas ganham muito dinheiro ou tem dinheiro aplicado que elas conseguem pagar à vista elas não conseguem nem imaginar como que faz isso porque a gente está tão essa pessoa está tão habituada em ficar fazendo empréstimo em ficar pagando parcelado um cartão que ela não consegue idealizar como é que é um mundo com muito dinheiro e se você acredita nisso aí você pode pegar um monte de crenças que podem vir de que por exemplo as pessoas são ricas porque passaram as outras pra trás que não dá pra fazer dinheiro legalmente né lícito mesmo que todo mundo passa os outros pra trás que quem nasceu pobre vai morrer pobre eu tive o caso de uma cliente que ela vinha de uma família bem pobre ela fazia faculdade e a mãe dela não aceitava que ela fizesse a faculdade porque a família dela era toda de trabalhadores domésticos né trabalhavam em casa de outras pessoas e ela não aceitava porque ela dizia que ela sim né então a filha dela não poderia fazer faculdade porque a vida não era pra ser daquele jeito então a história né de quem nasce rico morre rico quem nasce pobre morre pobre por exemplo né de que você tem que passar um concurso público pra você ter estabilidade financeira né que você que abre empresa por exemplo que você vai a falência a gente tem milhares de crianças que fazem com que você viva o seu mundo de uma forma que não necessariamente tem que ser verdade que não necessariamente é verdade o mundo dos bruxos no Harry Potter é tão real quanto o mundo dos o mundo real o mundo dos trouxas ele existe em paralelo e você pode escolher como você enxerga as coisas né o Harry Potter ele podia escolher como ele enxergava as coisas a partir do momento que ele vê que ele tem um outro mundo né enquanto ele não sabia dessa nova existência ele só podia ver o mundo com um Zó com uma forma de olhar mas a partir do momento que ele descobriu um novo mundo ele podia escolher ele tinha liberdade pra escolher onde ele queria estar e aí foi justamente porque ele decidiu mudar as crenças dele ele começou a buscar quem realmente ele era e aí quando ele foi nessa busca de um mundo tão louco né de um mundo onde existe magia de um mundo onde existe formas mais simples de fazer as coisas né e às vezes até também no caso lá as pessoas que fazem isso de uma forma maldosa né que inclusive foi com isso que ele foi lutando durante os livros mas não ele poderia escolher e aí agora eu quero te fazer uma pergunta você tem escolhido o mundo que você vive ou você tá vivendo um mundo que te apresentaram que disseram que era real se você tá vivendo esse mundo que te falaram que era real e você não tá satisfeita com isso você pode escolher um novo mundo você pode começar a se questionar será que tem que ser assim? será que é dessa forma mesmo? será que existe um mundo paralelo? será que eu posso fazer as coisas de outra forma? de uma forma diferente? de uma forma melhor? como que eu posso agir? como que eu posso criar um novo mundo? como que eu posso fazer algo diferente? a partir do momento que você for fazendo esses questionamentos a partir do momento que você for lembrando como as suas crenças foram formadas e começando a se confrontar com aquilo você pode começar a criar esse novo mundo então se às vezes você tem vontade de montar um pequeno negócio de virar autônomo fazer sua venda de bolos sua venda de alguma coisa que você sabe fazer bem se você é um coach por exemplo que é expandir os seus serviços mas às vezes vem aqueles pensamentos de será que vou ser bom o suficiente? será que eu vou dar conta? será que alguém vai gostar? será que eu vou ter dinheiro pra sustentar? será que eu vou crescer? quantas pessoas não já fizeram? e se você não acredita que você é capaz de onde vem isso? quem foi que falou a primeira vez que você não era capaz e repetiu isso? será que isso é verdade? ou será que era só a visão deturpada daquela pessoa que te falou aquilo? você acha mesmo que alguém é tão incompetente ao ponto de não saber quebrar um ovo? ela era só uma criança que estava insegura se como é que fazia porque era a primeira vez que ela estava fazendo não é que ela era incompetente pra fazer aquilo é que ela estava simplesmente aprendendo aquilo e quando vem uma pessoa e julga a outra porque ela não conseguiu aquilo naquele momento isso é um padrão que pode se manter na cabeça da pessoa e aí você para e pergunta cara realmente essa criança é incompetente? não ela só estava aprendendo se ela aprendeu a quebrar o ovo ela vai aprender a fazer muito mais coisas você pode ter sido essa criança que foi subjugada que foi menosprezada que foi desacreditada só que você isso e você se sentir assim só que você não precisa mais carregar isso você pode criar esse mundo paralelo esse mundo diferente você pode sim ter sucesso na sua empresa você pode sim começar devagarinho e ir crescendo no seu negócio você tem essa capacidade então cabe a você agora começar a criar esse mundo paralelo a começar a criar esse mundo que é diferente daquilo que você está acostumado então comece a enxergar isso comece a enxergar essas plataformas que existem no meio do normal comece a enxergar a plataforma 9x3x4 entre a 9x10 porque tem alguma coisa ali no meio tem muito mais coisa do que o que você consegue imaginar e a partir dessa mudança desse questionamento se tem que ser assim será que não existe algo a mais será que o que eu estou vivendo precisa ser vivido assim então se você não está satisfeita com o que você está vivendo crie o seu mundo alternativo você não precisa esperar um cara vir falar que você foi aceito na escola dos bruxos para você descobrir que você é um bruxo e que seus pais eram bruxos não você pode você mesmo ir se descobrindo e criando o seu próprio mundo e descobrindo pessoas que já vivem nesse mundo porque se existem pessoas que falam que você é incompetente que você não sabe junte-se com pessoas que sabem que você é competente com pessoas que estimulam o seu aprendizado busque esse novo mundo você não precisa viver no mundo real só porque você está nele você pode criar o seu mundo você pode fazer igual o Harry Potter quando ele voltava para a casa das férias na escola ele tinha que voltar para o mundo real ele saia do mundo dos bruxos e voltava para o mundo real só que ele voltava para o mundo real mas vendo as coisas como bruxo ele nunca mais desviu ele nunca mais voltou a viver como se só o mundo real existia porque ele já sabia que existia muito mais então é isso que eu te convido a fazer hoje e se você quiser entender um pouco mais como sobre as crenças influenciam na sua vida eu te convido a ver um vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição chamado como suas crenças interferem nas suas ações ou é como conviver confiante no dia a dia vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada lá eu te explico direitinho como que as crenças vão influenciar nas suas ações e eu te mostro isso mostrando a sua biologia como que o seu cérebro funciona para você entender bem direitinho como que isso é real então esse outro vídeo que eu te falei vai complementar muito isso que você está vendo agora e toda semana eu faço lives ao vivo pelo YouTube pelo Instagram pelo Facebook te ajudando a mudar essas crenças por uma técnica chamada Teta Healing que a gente consegue fazer essa mudança de crença dos seus pensamentos para que você consiga enxergar esse mundo dos bruxos esse mundo alternativo de uma maneira muito mais fácil e para que você possa viver e criar esse mundo da forma como você quiser o mundo que vai rolar do jeito como você acredita que tem que ser e não como o time por zero então vem acompanhar comigo toda semana aí essa live essas transições para que você possa também ir mudando esses mindsets esses paradigmas de uma forma mais fácil tá joia? e se você curtiu deixa seu like aí se inscreve aqui no canal vai lá no Instagram me seguir todo dia no Instagram eu posto nos sites aprendizados coisas do meu dia a dia que também vão servir para você para você crescer como pessoa e para você crescer também como empresária tá bom? até mais